A leitura de livros espirituais O Atmani não foi apenas um excelente estudioso da Bíblia, mas também um leitor estudioso de livros espirituais. Ele foi maravilhosamente agraciado com a capacidade de selecionar, compreender, discernir e memorizar material adequado. Ele podia facilmente captar os assuntos de um livro e uma olhadela. Lendo publicações cristãs, ele não apenas foi ajudado a receber luz e vida espirituais, como também se tornou conhecedor da história da igreja e do cristianismo no mundo ocidental. Por intermédio de Margaret Barber, ele se formalizou com os livros de D.M. Panton, Robert Govett, G.H. Pember, Jess Payne Lewis e The Austin Sparks e outros. Ele também colecionou os escritos dos mestres entre os irmãos unidos, tais como John Nelson Derby, William Kelly e C.H. McIntosh. Além desses, ele também reuniu os escritos de muitos outros. A ajuda que ele recebeu da leitura de livros pode ser classificada da seguinte maneira. Primeiro, recebeu ajuda sobre a certeza da salvação das obras de George Gooding, um escritor dos irmãos unidos. Segundo, o peregrino de John Bonin e a biografia da Madame Guignon, juntamente com a biografia de Hudson Taylor e as obras de outros escritores místicos, ajudaram-no na questão da vida. Terceiro, ele foi muito ajudado no que diz respeito a Cristo pelos escritos de J.G. Bellet, Charles G. Thumbum, e A.B. Simpson e The Austin Sparks e outros. O livro de Ender Muhan, O Espírito de Cristo, foi-lhe uma grande ajuda no que se refere ao Espírito. Quinto, os escritos de Jess Payne Lewis e da senhora Charles McIndowen ajudaram-no a entender as três partes do homem. Sexto, ele achou a autobiografia de George Miller iluminadora quanto à questão da fé. Sétimo, quanto à questão de habitar em Cristo, ele recebeu luz dos livros de Ender Muhan e da biografia de Hudson Taylor. Oitavo, recebeu ajuda quanto ao aspecto subjetivo da morte de Cristo e quanto à luta espiritual dos livros de Jess Payne Lewis. Nono, os escritos de Austin Sparks e outros foram especialmente úteis sobre as verdades da ressurreição de Cristo e sobre seu corpo. Décimo, quanto ao plano da redenção de Deus, o livro de Mary McIndowen, do mesmo título, foi uma grande ajuda. Décimo, primeiro, dos escritos de John Nelson Derby e de outros mestres dentre os Irmãos Unidos, recebeu luz a respeito da igreja. Décimo, segundo, os escritos de Robert Govert, D. M. Panton e G. H. Pember e outros escritores dentre os Irmãos Unidos foram úteis para entender as profecias. Décimo, terceiro, a compreensão de John Fox e H. Brondbend e outros foram especialmente úteis quanto à história da igreja. Décimo, quarto, o Atmaní foi especialmente ajudado na interpretação da Bíblia e em muitas outras verdades, em geral pelos escritos de Derby e dos Irmãos Unidos. Salmos 32, 2